O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Mutei meu status, hoje eu tô comportado Agora só a pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá E tome a senha do meu celular Isso é Gustavo Show Baby, não vá, não se vá Baby, não vá E dance com a Marcela de Mar Dance, é sucesso, hein? É Gustavo Show Viva Manaus! Gustavo Show O Tsunami do Arrocha O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Mutei meu status, hoje eu tô comportado Agora só a pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá Não vá, não se vá Não vá, não bebê Baby, não vá Tome a senha do meu celular Ha, ha, ha Baby, não vá Não se vá Baby, não vá No nome dela É Marcela Asma Show, hein? Sérgio Estrebo Show E aí, Gustavo? Tudo bem, Márcia? O talento da comunidade hoje vem lá do Vila da Prata Com certeza, Gustavo Show Obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho de todos Manda um beijo pra todo mundo lá do Vila da Prata Com certeza, abraço aí a comunidade da Vila da Prata Abração do Gustavo Show Um beijo pra todo mundo lá da zona centro-oeste Centro-oeste, né Vila da Prata? Lá pra todo mundo da zona centro-oeste Lembrando você que tem do outro lado Que a gente tem o talento da comunidade Mante seu vídeo, mante sua foto Porque você pode estar aqui se apresentando no Agora Vamos conhecer todo mundo Bora Aqui nos teclados, ele, João Aqui na percussa, Fernando E aqui na guitarra, David Guedes E aí? Vou pedir uma palhinha Pedir uma palhinha de cada um Olha, o diretor tá corrigindo que Vila da Prata é a zona oeste É a zona oeste, ó Isso mesmo Como é que tu não sabe, Gustavo Show? Como é que tu não sabe, Gustavo? Como é que eu não sei o que te meteram, você crê? O apresentador aqui do teclado, quem é? João João Percussão Percussão Tenda, pô Na percussa, Fernando Percussão Na guitarra, David Guedes Show, Gustavo Show Show, contato pra show, Gustavo Ó, o CD hoje Tá ficando pra trás o CD, né, Márcia? Então vai lá na internet, por favor E procure Gustavo Show em qualquer plataforma Mas mesmo assim, eu vou ficar segurando ele o programa todo Tá bom Mesmo ficando pra trás Mas tu acredita que em muitos carros hoje é só o pendrive Não, o pendrive é aplicativo Deezer, tem no Deezer, tem no Spotify Tudo e tem, tem, é suamusica.com Então a gente faz o CD pela referência, porque muita gente em casa já tem o toca CD A gente dá nos shows, dá em todo canto e vai divulgando E pode copiar também pro pendrive Pode, com certeza, é bem fácil Tem problema não, mas você sabe que você pode procurar aí as músicas do Gustavo Show nos aplicativos Todos os aplicativos agora tem todas as músicas, então vai lá, paga lá tua mensalidade e consegue Show, ah, Instagram, tua rede social Ah, Gustavo Show Oficial, olha só aí, Gustavo Show Oficial Me procure no Instagram, me siga no Facebook Gustavo Show Na minha página Gustavo Souza Procure aí, que a gente bate aquele papo e troca aquela ideia, beleza? E olha, o Gustavo e todo mundo, todo mundo é da Vila da Prata aqui? Não Todo mundo? Não, vocês se juntaram Vila da Prata, Compensa, Zona Leste, Bairro da Paz Bairro da Paz Olha, quem tá ligado com a gente também pelo Facebook Vou me posicionar aqui pra não esconder ninguém Quem tá ligado com a gente também pelo Facebook, obrigado pela audiência Não se esqueçam de ir lá no TV em Tempo Online, no nosso Instagram oficial aqui da TV Pra poder seguir a gente lá Segue a gente, curte nossas fotos e seguem também os meninos Vamos seguir também o Gustavo, que ele já forneceu aqui o Instagram dele, né? Com certeza, me segue lá que eu te sigo na hora também Talento da comunidade aqui no Agora, então você que também quer, você que também é um talento Que canta bonito, que dança bonito, que faz qualquer talento aí, tem qualquer talento De qualquer zona da cidade, manda seu vídeo aqui pro nosso WhatsApp 993276649 que você vai se apresentar aqui com a gente E por falar em comunidade Nem sempre o que vem da comunidade é música e alegria Como a gente tá recebendo hoje aqui, viu Gustavo? Com certeza, Márcia Nem sempre Vou chamar vocês pra assistir agora essa denúncia que a gente vai receber Que a gente vai trazer pra você, que tem do outro lado Os moradores lá do roteamento Agnos Day Do bairro Santa Eteovina Sofrem há anos com a falta de infraestrutura nas ruas Tem até um processo em que se alega que a prefeitura deve fazer os devidos reparos na comunidade A gente vai saber direitinho como é que vai funcionar isso com a Gabriela Moreno É ela que conta pra gente Conta, Gabriela, a tua história Olha, o problema aqui no loteamento Agnos Day já perdura aí desde 2002 A gente vê que a situação aqui no bairro tá totalmente crítica Várias ruas aqui do loteamento estão dessa forma ou até pior E por conta disso, muitas pessoas que moram aqui estão se sentindo prejudicadas E também quem trabalha aqui no bairro A gente vai falar agora com a Maria Ela que tem um empreendimento aqui no local, né Maria? Você falou que seus clientes nem conseguem chegar até aqui por conta da rua Isso, na junção da 23 com a Coletrona Sul, né? Não passa mais carro Não temos coleta de lixo, né? Também a polícia não entra aqui Viatura Temos vários assaltos Porque só passam os matoqueiros de bandido A eliminação também tá muito difícil Então pra nós tá muito difícil Os clientes têm medo até de vir Mesmo quem vem a pé, né? Devido à escuridão à noite e à falta de segurança Tá certo Muito obrigada, Maria E olha só A gente passou ali pela rua principal Que é a rua Coletora A rua ali a gente vê que tá tranquila Dá pra passar os carros que passam por ali Mas nas ruas adjacentes aqui do bairro Tá essa situação totalmente esquecida A gente tá aqui com a dona Nelma Ela que é representante do bairro E vai mostrar pra gente que existe um processo, né? Pra que a prefeitura faça esse recapeamento aqui na área Certo Então nós temos essa luta aqui com os moradores desde 2002, né? Temos processo na justiça Temos uma sentença Teve um decreto aprovando esse loteamento, né? Como particular A partir do dia 13 de agosto de 2002 E a gente luta diante dos órgãos municipais e estaduais Pra ver se a gente consegue A legalidade e a infraestrutura do loteamento Agnos Day Temos aqui a sentença de um juiz do Ministério Público, né? Que pede que a prefeitura de Manaus Faça toda a infraestrutura para os moradores, né? Temos aqui o documento, né? Então assim A gente aguarda Todo mundo com muita paciência, né? Esperança que um dia se resolva Então a gente não vai perder a fé e nem esperança Continua com a luta E esperamos que os órgãos municipais e estaduais Olhem pela nossa comunidade E possam resolver o problema da comunidade Porque estamos aqui esquecidos, né? Certo, dona Nelma Muito obrigada pelas suas informações A gente vê aí Que são vários os problemas aqui Da comunidade E a gente vai comunicar a Semif Pra tentar resolver essa situação Já a perdura, como eu falei anteriormente Há muitos anos Aqui o bairro foi esquecido E a comunidade mesmo tem se mobilizado Pra ter uma infraestrutura melhor A gente falou ainda agora com o morador Que falou que foi preciso botar cascalhos aí Nesses buracos Pra poder os carros passarem E a gente vai continuar acompanhando Vai ver como é que vai ficar essa situação Vai conversar com o órgão especializado nesse assunto Pra saber como é que vai ficar a situação desses moradores daqui Volto com você ao estúdio Obrigada, Gabriela Moreno E a gente realmente falou com o órgão responsável Pelo assunto é a Secretaria Municipal de Infraestrutura E a Semif informou pra gente Que vai enviar uma equipe lá no local amanhã Atenção moradores do Santa Itelvina Que fizeram essa denúncia pelo nosso WhatsApp Mandaram o vídeo aqui da rua Reclamaram da rua pra gente Atenção porque a Semif A Secretaria Municipal de Infraestrutura Já disse pra gente em nota Que amanhã vai ter equipe aí trabalhando Amanhã tem equipe aqui na redação E aí amanhã a gente vai pedir pra equipe se deslocar Até a rua reclamada A rua denunciada E que foi trazida aqui pela reportagem da Gabriela Moreno Pra poder conferir se a Semif realmente tá lá trabalhando A gente tá fazendo o nosso papel Nossa intenção aqui não é falar mal de órgão público A gente quer falar bem da comunidade Quer que a comunidade seja resolvida o problema A gente tá aqui pra justamente levar para o órgão público A reclamação da comunidade É você que manda aqui no agora Não é a Márcia que manda no agora Não é o diretor Ivan Nascimento que manda Nem as produtoras Nem a Dani Nem a Shevna Quem manda aqui é você Reclame que a gente leva a reclamação Lá pro órgão público 11 e 12 Emerson Santos Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Uma dica do Emerson, vai Eu estou no centro da cidade Eu estou na Tropical Multiloja da Saldanha Marinho Onde você vai encontrar tudo Eu falei tudo pra sua casa em um só lugar Agora é o seguinte, viu? Essas etiquetas rosas aqui Que você está vendo na sua tela Está com um preço inacreditável Está na Mega, um Mega Feirão Aqui na Tropical Multiloja da Saldanha Marinho Tem produtos que eram R$ 25,50 por R$ 9,90 Olha só que lindo Esse abacaxi aqui de vidro É decoração, né? R$ 21,50 por R$ 9,90 Agora, senhoras e senhores Dá uma olhadinha nessa mesa Produtos pra você decorar a sua casa Pra você presentear também Não perder essa oportunidade Hoje é sexta-feira Sextou com muitas ofertas e promoções Só pra você ter uma ideia Produtos com preço inacreditável Que era de R$ 99,99 Sabe quanto? R$ 39,90 Isso mesmo Que era R$ 99,99 Por apenas R$ 39,90 Outro vaso aqui Olha que lindo esse vaso aqui Lindo, né? Pra você ter na sua sala, na sua casa Era R$ 94,90 Por R$ 39,90 Só pra você ter uma ideia Do preço e dessa feira Que está acontecendo aqui na Tropical Multiloja Olha a mesa Mesa linda que você pode ter na sua casa Olha só os detalhes dessa mesa Tudo que você está vendo Tem na Tropical Multiloja Tem mais produtos na promoção Vasos decorativos Olha aí os preços Tem vasos R$ 19,90 De R$ 14,90 E as cores lindíssimas Pra combinar com a sua vida E com a sua casa Daqui a pouco eu volto Com mais ofertas e promoções Pra você, nosso telespectador É contigo, Márcia Obrigada Emerson Santos Você que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Você sabe quando Aqui, vou falar aqui com o Rui Rui, fecha aqui Rui Sabe quando um jogador de futebol Tem um sonho E esse sonho é frustrado Pela falta dele de ânimo De seguir no caminho certo Infelizmente Um ex-jogador de futebol Foi preso Suspeito de assaltar uma casa Quem vai contar essa história Pra gente com detalhes É a Bárbara Mitoso Que está ao vivo Trazendo as notícias pra gente hoje Bárbara, me conta Como é que foi essa história Nesse momento a gente ouve O delegado responsável pela prisão Solta o áudio do delegado A gente lá E o que é que a gente percebeu? Olá Márcia Bom dia Bom dia pra você Que está acompanhando O programa agora Nós estamos nesse momento Aqui no 23º distrito Integrado de polícia Onde deve ser apresentado O Deus Sinei Do Nascimento Pinheiro De 30 anos Conhecido como Macaco Ele que é ex-jogador Inclusive de um time de futebol Aqui do Amazonas Nesse momento a gente está Escutando aqui o delegado Henrique Brasil Que está falando sobre esse caso Ele é suspeito De participar De um roubo Os compassos dele Delegar Pode ser que ele esteja Envolvido em outros roubos Sim Em que pese Ele alegue Que era jogador de futebol Que não precisava disso Mas Pelo contexto O que tem nos apresentado É que sim Que ele comete roubos Há bastante tempo Ele disse que levou ele A falecer Não Em depoimento Perante a autoridade policial Aqui na delegacia Ele se reservou O direito constitucional De permanecer calado Todas essas informações Que a gente tem passado Para vocês Foram oriundo Do momento da prisão Quando ele Não estava na companhia De advogado Então ele optou Por colaborar Com o trabalho policial Ele não alegou Que seria Para o uso de drogas Que ele é usado Não 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 mencionou O droga não Somente Acredito que seja Por conta de Dinheiro mesmo A pecunha A vontade mesmo De obter Dinheiro Já que ele Deveria estar desempregado Ele tem passagem Pela polícia já? Não Não tem passagem Pela polícia Como eu falei A gente não encontrou Dentro do sistema Nenhum tipo de passagem dele Porém Nos leva a crer Que ele já participou De outros roubos Porque ele mesmo Confessou Que a polícia Já entrou na casa dele Outras vezes Imaginando que ele Tenha participado De algum tipo de roubo Mas Ele conseguiu Ludibriar Os outros policiais Ele mesmo Tentou nos enganar Ele No primeiro momento Ele falou Como eu disse Que ele tinha sido Sequestrado E depois ele confessou Que participou do crime Na outra prisão Ele disse Segundo ele mesmo Mencionou Que o carro dele Tinha sido clonado E por conta disso Teriam confundindo ele Com a pessoa Que cometeu o roubo Delegado Nós estamos Ao vivo No programa Agora O carro é dele Porém no nome De um familiar E delegado Ele foi preso Na residência dele Ele foi preso Na residência dele Que fica no bairro Coroado E delegado Ele falou Que deu as desculpas Como o senhor mesmo disse Que não seria ele Seria clonado E tudo Mas no fim Foi visto ali Que na casa dele Tinha alguns Pertences Que podia Suspeitar De outros roubos Também Isso A gente encontrou Dentro da Casa dele Um recipiente Com vários chips De celulares Provavelmente a pessoa Quando comete o roubo Ele geralmente Leva os celulares Então ele tirou Tirava o chip E deixava na casa dele E utilizava Para vender o celular Para deixar o celular livre Para ser vendido E ainda estou Delegado Não sei lhe informar Delegado Em relação a esses Compartes Delegado Eles foram identificados Mas foram presos Eles foram identificados Mas não foram presos Eles fugiram No momento lá Da ação policial E agora em relação A gente disse Está confirmada A participação dele Em outros crimes Dessa natureza Ok, Márcia Olha, daqui a pouquinho A gente entra Com mais informações Tá bom? A gente daqui a pouquinho Vai conversar Novamente aqui Com o delegado Volto com você, Márcia Obrigada, Bárbara Amitoso Daqui a pouco a Bárbara Vai voltar Para explicar para a gente Essa situação Que o delegado disse A cerca da primeira vez Que ele foi abordado Por policiais Já em investigação Nessa acusação De assalto Que ele teria cometido Pelo que deu a entender O que o delegado estava dizendo Na primeira vez Que ele foi preso Ele disse Que o carro dele Havia sido clonado E que esse carro Estaria numa área De assalto Em uma situação de assalto Mas que não era ele E aí na primeira vez Os policiais acreditaram Na versão da história dele E por isso Não o levaram Por assalto E nesse segundo momento Que foi quando agora A delegacia O 23º Distrito Integrado De Polícia Que é onde a Bárbara Amitoso Está falando conosco Ao vivo Nesse segundo momento O 23º Juntou provas suficientes Para chegar até a casa dele Você está vendo aí agora A imagem Chegar até a casa dele E dizer o seguinte Não Você realmente Cometeu sim Pelo menos um ou dois assaltos E você agora Vai ser detido Ele que é jogador A gente está acompanhando Esse jogador de futebol Deveria estar desempregado E por isso Estava cometendo assalto Segundo as informações Da delegacia Informações essas Que você acabou de ouvir Aqui denunciadas Pronunciadas pelo delegado Titulado 23º Distrito Integrado De Polícia A gente vê aí Que o jogador É ex-jogador Do Nacional A gente está acompanhando aí O nome dele é Deucinei do Nascimento E é um Deucinei O Daniel até conhece Aqui os meninos Que gostam aqui De futebol Daniel está dizendo ali Que estudou com ele Ou seja É um fracasso A pessoa chegar a esse Momento da vida Ser um jogador de futebol Ter uma série de sonhos Para construir toda uma vida Organizar a vida da família Porque sempre o jogador De futebol Pensa isso E agora Destrói a vida de todo mundo Com a ação dele Criminosa Infelizmente Segundo as informações Que são levantadas aí Pela delegacia de polícia O delegado também informou Que o carro Não foi clonado Coisa nenhuma Que o carro era dele Mas que estava no nome De um outro parente Ele foi jogador Do Nacional Em 2018 A equipe de produção Está agora Entrando em contato Com o clube E o clube Está Não O clube não quis Entrar em detalhes Não quis contar detalhes Sobre a atuação Do Delcinei Mas ele foi jogador Sim do Nacional Em 2018 Provavelmente deve estar Desempregado Não teve o contrato Renovado E acabou se perdendo Nesse caminho De destruição Que é o caminho Da criminalidade O delegado também disse Que ele não tem envolvimento Com entorpecentes É difícil ter Porque um atleta mesmo Que está ali Na luta Pelo esporte Para poder vencer No esporte Não se envolve Com entorpecentes Mas a gente vê aí Infelizmente O Delcimar Envolvido Em pelo menos Dois assaltos No primeiro Ele conseguiu Desviar a delegacia Os investigadores E no segundo Ele acabou Sendo preso Pelo 23º Vamos voltar ao vivo Com a Bárbara Mitoso Lá do 23º Distrito Integral de Polícia Vai Bárbara Olha só Marcia Nesse momento Nós estamos esperando Aqui Enfrenciar A delegacia A entrada Do Delcinei Do Nascimento Pinheiro De 30 anos Ele que é suspeito De participar Desse roubo Um roubo Que aconteceu Na tarde de quinta-feira Por volta das 16 horas Viu Ele Na verdade Marcia Ele foi preso Na tarde de quinta-feira Por volta das 16 horas Mas o crime mesmo Aconteceu na manhã Da própria quinta-feira Por volta das 9 e 30 da manhã Em uma residência Em uma residência situada Na rua Rei Arthur No bairro Parque 10 de novembro Na zona centro-sul Da capital A vítima Foi aí Uma mulher De 53 anos Ela estava Nesse momento Retornando Para a casa dela Após deixar a filha Em uma parada De ônibus Olha só A gente está aqui Todo mundo Toda a imprensa Na expectativa Da entrada Do vulgo macaco O apelido dele Ele é um ex-jogador Inclusive De um time de futebol Aqui da capital Nós estamos Inclusive Nessa expectativa Marcia Porque Agora Existe aí Uma portaria Em que a gente Não pode mais Mostrar O preso Não pode mais ser Apresentado Mostrar o seu rosto Enfim Nós éramos Um dos únicos estados Que ainda podia Fazer Essa Essa abordagem Mostrar a imagem Do preso Mas a gente Já não pode mais Então a gente Fica aqui Na expectativa Esperando ele Passar Para poder mostrar Pelo menos Um pouquinho Da imagem Viu Marcia Olha só E o carro Que está aparecendo É justamente O carro Do Delcinei Do nascimento O Pinheiro De 30 anos O vulgo Macaco A gente está aqui Esperando Marcia Enquanto a gente Está esperando Vou conversar Aqui com o delegado Henrique Brasil Que está Aqui do meu lado As imagens vão aparecer Esperando o preso Mas a gente vai conversar Aqui com o delegado Delegado Como a gente Falou anteriormente O Delcinei Ele é suspeito De participar Desse roubo Junto com Outro comparsa Que está Foragido Não é isso? Exato Mas duas pessoas Estavam com ele No momento do roubo Que a polícia Não conseguiu Prender No estado flagrancial Mas como já estão Identificados Nós vamos dar Continuidade Nas investigações E aí sim Pedir a prisão Preventiva De cada um deles E concluir O caso com sucesso E delegado Como a gente Também conversou Antes Ok Olha só Márcio O carro Que foi usado Nesse roubo Inclusive é o mesmo Que aparece no vídeo Nesse exato momento Esse delegado Ele usou o próprio carro Ele usou o próprio carro Para cometer o roubo E o carro É bem característico Com essa cor verde Claro Verde limão Bem forte E isso facilitou Bastante o trabalho Da polícia Para a gente conseguir Elucidar esse crime Obrigada delegado Olha só Você vê agora Nesse momento As imagens Do Delcineito Nascimento Pinheiro De 30 anos Conhecido aí Como Macaco Ele é suspeito De participar De um roubo Inclusive Aqui No Parque 10 No bairro Parque 10 De novembro Na zona centro-sul Da capital Do circuito Do circuito interno De câmera É o mesmo carro Que você está acompanhando aí O Daniel está me mostrando Uma foto que ele tem Com o Delcinei Numa das coberturas Em que ele estava jogando É isso O Daniel O nosso cinegrafista Que está aqui hoje No estúdio Que foi amigo dele Colega dele de escola E infelizmente recebe Uma notícia dessa Assim com muita tristeza Você acompanha o carro Que participou do assalto É o mesmo carro Que a gente estava acompanhando Nas imagens ao vivo Lá da Bárbara Mitoso Onde o carro foi apreendido Também Porque também Constitui prova Do delito E foi colocado Bem na frente Assim bem em frente A delegacia Onde pela porta de vidro Nós vimos ali Por meio da nossa Do nosso cinegrafista Que é o cinegrafista Que está com a Bárbara Mitoso Diretor Para eu também falar Do cinegrafista Que está fazendo Marcos Marcos Que está com o cinegrafista Que está com a Bárbara Mitoso O cinegrafista Que está com a Bárbara E você acompanha O momento em que O circuito interno O circuito de vigilância As câmeras de vigilância Flagraram Carlinhos O Rui está me corrigindo Rui Poxa Rui Tem que fazer isso Né Rui Poxa Rui Foi a informação Que veio de lá Do Josiel Olha E só para você Que está aí do outro lado Acompanhar as imagens Daqui a pouco A Bárbara vai entrar Ao vivo de novo Vai entrar Vamos lá A Bárbara vai entrar Ao vivo agora Bárbara Bárbara Mitoso Está preparada Para trazer as informações Para a gente agora No momento o delegado Está falando ao fundo Oi Bárbara Volto contigo Olha só Márcia Nós voltamos Com mais informações Sobre esse caso Um ex-jogador De um time de futebol Aqui do Amazonas Envolvido Suspeito de envolvimento Em um roubo Que aconteceu Na última Quarta-feira Agora é o seguinte Márcia Eles roubaram Dessa senhora De 53 anos Roubaram Da residência dela Vários pertences Roubas Dois televisores Notebook Uma câmera fotográfica Dinheiro Uma quantia Em dinheiro Que não foi divulgada Também Entre outros objetos Pessoais Objetos de valor Que estavam dentro Dessa residência Viu Márcia E olha só Como vocês viram Nas imagens Ele passando Quem tiver De repente Reconhecendo De alguma Outra ocorrência Alguma outra Situação Pode entrar Em contato Com o 23º Distrito Integrado De polícia Para poder Fazer aí A sua ocorrência Abrir a sua reclamação Porque a gente Mostra justamente Como a gente Estava falando Anteriormente A gente mostra A imagem Para que as pessoas Possam de repente Identificar Se de repente Ter ocorrido Algum assalto Algum roubo E pode identificar Essa pessoa Como autor Desse crime Então pode Entrar em contato Com a delegacia E fazer o seu Boletim de ocorrência Né Márcia A gente Ouvir o delegado Tem imagens De câmeras de segurança Também que mostra Que mostram As imagens Dessas pessoas Que cometeram Esse crime Contra Essa senhora Essa senhora De 53 anos Em sua residência No bairro Parque 10 De novembro Márcia Então Essas são as informações A gente vai mostrar Agora a gente vai tentar Mostrar os objetos Que foram roubados Inclusive Viu Márcia Vamos aqui Mostrar pra você Que está no programa Agora Olha só Esses aqui São os pertences Que foram Subtraídos Que foram roubados Aí Da residência Dessa senhora De 53 anos De idade Essa vítima Que estava Voltando Pra casa Após deixar a sua filha Em uma parada De ônibus Nas proximidades Aqui Da rua Rei Arthur No bairro Parque 10 de novembro É realmente complicado Se ele tem realmente Essa participação Nesse roubo Nesse roubo E olha só Essas pessoas também Que estão comprando Objetos roubados Também é crime Viu Olha só Você que está assistindo De repente Comprou alguma coisa Algum desses objetos De forma meio suspeita Já fica Realmente aí Prestando atenção Nessa situação Pra não Cometer esse crime Sem Ter essa Intenção Na verdade Né Márcia Essas são Informações Desse roubo E a gente Volta Depois Com mais informações Aqui no programa Agora Márcia Obrigada Bárbara Eu quero saber Por que que roubaram Os óculos Da mulher Roubaram até os óculos Até os óculos Dela estão ali em cima Olha ali Olha os óculos Olha os óculos ali Que é isso gente Aí Os cinegrafistas Aqui estão em polvorosa Tá todo mundo aqui Se questionando aqui Tanto o Leão O Rui O Dani Que conhece o rapaz ali O Leão Tá aqui dizendo Meu Deus Ele tem filhos Eu falei Por que Leão Se tiver filho Justifica fazer isso Ele disse Não Porque é uma vergonha Pro filho O cara sai de ídolo O cara sai de ídolo Olha só Que história Ele construiu Pra ele né Ele sai de ídolo Do futebol Jogador Com toda Toda uma vida Pela frente De repente Não se dedicou O suficiente Por isso De repente Não teve o contrato Renovado Tem que saber Tudo isso Viu minha gente Saiu de ídolo Pra Criminoso Que tristeza isso Infelizmente E a família Realmente mora dessa Deve estar arrasada 11 horas e 32 minutos Cadê o Emerson Santos Emerson Santos Mais uma dica Traz aí o Emerson Pois é Eu continuo aqui no centro Da cidade Sabe onde Aqui na Tropical Multiloja Pra te dar mais dicas De compra De economia E de ofertas Eu estou aqui Num setor Gente Muito especial Que é o setor pet Que a loja tem Acessórios Camas Kits Tudo que o seu pet Precisa Você é claro Encontra aqui na Tropical Multiloja Porque a loja é amigo do seu pet Viu Tem um espaço aqui Que é o kit de limpeza Pro seu pet Ou seja No Domingão Pode trazer seu pet Sim É aproveita Traz toda a família Porque domingo Nesta loja A partir de nove e meia Até as treze horas E também no Via Norte Das quatorze às vinte e uma horas Domingão De compra De economia E de muitas ofertas Inacreditáveis Pra você Nosso telespectador Então corre pro Insta Pra você saber Os produtos Que estarão na promoção No Domingão Aqui na loja Da Saldanha Marinho Aqui no centro Mais produtos Ah deixa eu te falar Acabei de comprar O meu kit Viu Esse jogo de xícaras Aqui ó Que vem duas Duas canecas Mais o pratinho Aqui Esse kit aqui ó Esse sabe quanto Era de trinta e oito e noventa Por dezenove e noventa Eu já garanti o meu Eu já comprei O meu Agora dá uma olhada Ficha Ficha nessa mesa Aqui ó Olha que mesa linda Pra você é claro Comprar produtos Pra sua casa Pra sua vida Pra você presentear Maravilhosamente bem É a loja mais completa Da cidade Onde você encontra De tudo pra sua casa Em um só lugar Nada de canto De sereia A loja é essa Tropical Multiloja Só pra você ter uma ideia A área de café Que você pode ter Na sua casa Que você é claro Quer montar aquela área Onde você vai Guardar tudo né Pois é Olha só Os acessórios Tudo que você precisa Pra montar o seu espaço De café Bacana Tropical Multiloja São xícaras Canecas Gente É uma infinidade De produtos Que você pode ter Na sua casa E também na sua vida Olha o tamanho Dessa loja Te aguardando Te esperando Pra você comprar E economizar Sexta-feira chegou Final de semana Chegou Com muitas ofertas E promoções Pra você Nosso telespectador Compre 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 Tropical Multiloja Que é o seu lugar Márcia Volto contigo Agora Márcia Olha que prato lindo Olha só Que pratos lindos Contigo Da Disney Do Mickey Olha são 11 horas e 34 minutos Emerson a gente Te libera aí Daqui a pouco tu volta Com outras dicas Pra eu conversar Com o telespectador Porque você sabe Que eu não gosto De ser mensageiro da agonia Parece que tem boa notícia Sendo trazida Pelo nosso telespectador São 11h35 Alô Alô Bom dia Bom dia Com quem eu tenho A grata satisfação De conversar Com o Santiago Aqui do Boas Novas Eu quero dizer Que eu sou muito fã Do teu trabalho E minha família Muito fã De você Ok Que show Coraçõezinhos E beijinhos Com a travessão Do todo mundo Obrigada Obrigado você também Eu quero dizer Que o pessoal Da prefeitura Já estão recapiando Aqui a rua 15 Quando vocês fizeram Uma matéria E estão trabalhando Aqui na nossa rua Só agradecer Vocês entre lá Júlio Pelo empenho Tiago 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 teu nome Santiago Santiago Que boa notícia Que você traz Pra gente Você sabe Que eu fico aqui Preocupada De ser só Mensageira Da agonia E falar um monte De coisa De reclamação Da comunidade Mas enquanto tiver Problema A gente tem Que reclamar Mas quando você Traz uma notícia Boa A gente tem Que comemorar Não Santiago Você mesmo Eu quero pedir Mais uma coisa Para você Manda um abraço Para o meu filho Iago Daniel E para a minha neta Debra Eloá E ao vivo Por favor Como é o nome Do teu filho Iago Daniel Realmente Para trazer A resposta A comunidade Resposta A comunidade É só isso Que a gente quer 11h36 Ontem foi destaque Aqui no programa Da comunidade Dois acidentes Na Torquato Tapajós Infelizmente Hoje pela manhã Mais um acidente Aconteceu Foi por volta Das 5 horas Da manhã Uma mulher Ali de aproximadamente 35 anos Foi vítima fatal Desse acidente Você acompanha As imagens Do momento Em que a polícia Bloqueou ali O local Onde ela foi arremessada Foi ali No bairro de Flores Na zona centro-sul De Manaus No trecho Da Torquato Tapajós Na zona centro-sul Ela tentou Atravessar a avenida Tentou atravessar a rua Mas um motorista De um carro Que já foi identificado O modelo Onix Acabou atingindo A vítima Em cheio Ela morreu Na hora Ela ainda não foi A identificação dela Ainda não foi divulgada Pela polícia Mas acredita-se Que ela seja Moradora de rua Que ela estava apenas Com bermuda Sem camisa O corpo foi removido Como você está acompanhando Nas imagens Para o IML O motorista Fugiu do local Não prestou socorro Mas já se apresentou Ao 12º Distrito Integrado De Polícia O acidente Foi por volta De 5 horas da manhã Ele teve a coragem De ir ao 12º Distrito Integrado De Polícia Mas não teve a coragem De ficar lá Na hora do acidente Está aí o veículo Já com a foto Olha só O tamanho da pancada Olha a dimensão Da pancada Ela bateu no capu Foi arremessada Ali no vidro Primeiro bateu no capu Que é o primeiro impacto Que tem com o corpo Atingiu o vidro Como você vê ali Quebrou o vidro E foi arremessada Na rua E infelizmente Morreu na hora Mais um acidente De trânsito Que deixa uma vítima Fatal Infelizmente Você acompanha o momento Em que o ML Faz o recolhimento Do corpo dela É levado para o ML E vão acompanhar E vão esperar Que os familiares Identifiquem o corpo 11h38 11h38 O Tarcísio Line Está ao vivo Vai trazer informações De polícia Também para a gente Lá do 9º DIP 9º Distrito Integrado De Polícia Olha gente Adoro quando não tem delay Oi Tarcísio Tarcísio já está com o delegado Tarcísio O que você traz para a gente Nessa 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 sexta-feira Bom dia para você Bom dia Márcia Bom dia a todos os Telespectadores do programa Agora Exatamente Esse trio foi preso Ontem lá no bairro Do São José 1 Com porções de maconha E de cocaína Os policiais Da Polícia Civil Aqui do 9º DIP E também da Nuna Cicom Fizeram essa apreensão Depois de uma denúncia Com eles foi preso A porção de maconha Como já foi dito Também 325 reais Além de um simulacro De uma arma de fogo Eu estou aqui agora Com o doutor Pablo Giovanni Que vai falar um pouco Sobre essa prisão Como é que funcionou doutor Foi depois de uma Ligação anônima Sim exatamente Após uma denúncia anônima Boa tarde Márcia Boa tarde Todos os telespectadores Desse programa Exatamente Ontem nós recebemos Uma denúncia Anônima Que teria Várias pessoas Armadas Vendendo substâncias Entorpecentes Então mediante Essa denúncia Contactei o comandante Da Nuna Cicom O qual designou Duas equipes Para dar apoio Na contenção Em razão da quantidade De pessoas E da periculosidade E até mesmo A forma que a área Lá é geograficamente Difícil de ter acesso Contamos com o apoio Da polícia militar Ao chegarmos No local O Yuri Estava com esse Rádio comunicador Poção de entorpecentes Além de uma pequena Quantinha de dinheiro Tentou fugir Tentou ainda Inclusive Se desfazer Da droga E do rádio comunicador Foi preso Por uma equipe nossa E nos dois locais Informados Que fica no Beco Nós encontramos Em um dos alvos A Joelma Ela que é a esposa Do traficante Conhecido na área Já foi preso Diversas vezes Também Por posto legal De arma de fogo Que é o Mica O Valmi Na residência deles Foi encontrado Uma quantia De 240 reais Diversas porções De cocaína Além também De maconha E no outro Alvo informado Que estava o Yuri Também que era Outro local De denúncia Lá foi encontrado Também Uma quantia Em valor De 55 reais E substâncias Também de maconha E cocaína É isso mesmo Agora a gente vai falar Aqui com o Tenente Raimilson Lá do Aqui da Nona Cicom O Tenente Está sendo feito Muita apreensão Desses simulacros De armas de fogo Felizmente As polícias Aqui do nosso estado Têm trabalhado bem E rotineiramente Tirando essas armas De circulação Graças a isso Tem baixado A criminalidade Então Os marginais Estão se utilizando De simulacros Para Continuar A cometer Suas ilicitudes Mas nunca se deve Duvidar do simulacro Se Alguém porventura Sofrer Algum roubo Não Reagir Não reagir Porque Nunca se sabe Se realmente É ou não É um simulacro É isso Então Márcia Depois dessa ação Conjunta Daquidronodip Esse trio Está fora das ruas Não vai mais traficar Volto com você Os estúdios Eu quero agradecer O delegado Doutor Pablo Que está aí do teu lado Muito obrigada Por ter conversado Com você Diga para ele Que eu já mando Um abraço Para o doutor Pablo Muito obrigada Viu delegado Ele não está me ouvindo Mas o Tarcísio Vai passar o abraço Para ele Parabéns ao pessoal Lá da polícia militar Porque eles é que vão lá Para a linha de campo Para essa luta O tenente Agradeça também O tenente Que prestou as informações Obrigada ao tenente Fala aí Tarcísio Com todo mundo Diga o que eu estou agradecendo Muito obrigado Tenente Tenente Raimilson Aqui da Nona Cicom Pessoal Tenho informações Sobre crimes Que vem acontecendo Na nossa cidade Sempre tentar informar Para que a gente Possa dar uma resposta No que for preciso Aí das suas necessidades Ligar para o 190 Que é o atendimento Do geral E temos aqui também O telefone da Nona Cicom Aqui do São José Que é o 988-42581 É isso então A Márcia está dando Um parabéns Para vocês aqui Da Nona Cicom Tanto para o Nona Cicom E sempre recebe A nossa equipe aqui Da TV em Tempo Muito bem Muito obrigado Doutor Pablo Giovanni E parabéns aí Pela atenção Obrigado Obrigado A todos os telespectadores E a imprensa também Que tem contribuído Bastante na divulgação Do nosso trabalho E na solução também De crimes Essa parceria Polícia, sociedade Imprensa Tem dado resultado É isso Márcia Volto com você E os estúdios Obrigada Tem amigos em casa Tem a família em casa Não tem que dizer Para ninguém Que você vai denunciar Aquela boca de fumo Que tem lá no final Da sua rua Não conte para ninguém É um segredo seu E da polícia Até porque você Lá na polícia Também não precisa Se identificar Porque o criminoso O traficante O bandido Ele não tem nada Para perder Ele não está nem aí Ele vai lá Vai acabar com a vida Do cidadão de bem Com a pessoa de bem Então você não tem Que dizer nada Só denuncie Mande a sua denúncia Lá pelo 181 Você denuncia Lá pelo 181 Você não precisa Se identificar Ou então Pelo WhatsApp Que sempre é divulgado Pelas SICOMs No seu bairro Então cada delegacia Tem uma SICOM Uma companhia lá Interativa De polícia militar Então essa SICOM Está lá Para dar esse suporte Para as investigações E para a segurança Das ruas O que você faz? Pega o WhatsApp Dessa SICOM Liga lá para o comandante Para o sargento Para quem estiver Responsável pela viatura Para o tenente E diz assim Olha Está tendo agora Aqui venda de drogas Aqui no fim da rua Fulana Não quero dizer Quem eu sou Não precisa dizer Como você viu ali O tenente Raim Wilson Dizendo Você não precisa Se identificar Você não precisa Dizer quem é Só denuncie Para que a polícia Possa ser Bem mais rápida Na hora de prender O indivíduo Tá? Ah, Santiago mandou 11h44 O diretor está me dizendo Agora Que o Santiago Que acabou de ligar Para a gente Dizendo que já está Sendo feito o serviço Lá Muito obrigada Pela audiência Qual é o bairro mesmo Lá do Santiago Diretor? Lá da Cidade Nova Obrigado pessoal Lá da Zona Mandou o vídeo agora Do pessoal trabalhando Olha só que coisa boa O trabalhador Da Secretaria Municipal De Infraestrutura Está lá na Labuta Fechando os buracos Lá da rua do Santiago Pai do Iago Obrigada Santiago Pelo vídeo Muito obrigada E parabéns ao pessoal Que está trabalhando aí Quero mandar um abraço especial Para esse povo Que trabalha lá na rua No sol Na chuva Ainda bem que hoje O clima está um pouquinho Mais ameno Um pouquinho mais tranquilo Mas trabalhar com asfalto Trabalhar com piste Não é fácil Ele sempre está quente Sempre está ali Maltratando o trabalhador Um grande abraço Parabéns Para todos os trabalhadores Tá bom 11 horas e 45 minutos Amanhã a gente vai mostrar Para você Hoje a equipe vai lá A equipe vai lá ainda Diretor Hoje Ou esse vídeo já deu suporte Para a gente aqui Lá na Cidade Nova Que a gente vai mandar A equipe lá Para conferir o trabalho E amanhã a gente vai lá Para a Vila da Prata Que foi a denúncia Diretor está me dizendo aqui A Cheia Averna está dizendo aqui Que o Tarcísio vai lá sim Terminar Fechar esse trabalho Que foi feito lá Na Cidade Nova E tem um outro trabalho Que também vai ser feito Amanhã A gente também vai mandar A equipe amanhã Cadê a sirene, Ricardo? Mandidos deixaram ferido O dono de um posto De combustíveis Em mais um assalto Infelizmente eles conseguiram fugir Mas a polícia vai pegar Eu acredito Bárbara Mitoso Conta os detalhes O assalto aconteceu Em um posto de gasolina Na rua Verbenas No bairro Jorge Teixeira Na zona leste da capital Segundo informações das vítimas Os funcionários ali Do posto de gasolina Os homens Os assaltantes Eles abordaram Esses funcionários Eles aparentavam ter aí Entre 18 e 22 anos E foram bem violentos Eles roubaram o dinheiro E também pertences Das pessoas que estavam ali No posto E em seguida Eles foram atrás Do dono do estabelecimento O senhor Raimundo de Jesus De 52 anos Que estava em sua cabine Quando foi abordado Por essas pessoas Dele levaram mil reais Que era parte da renda Do estabelecimento E também o telefone celular Não contentes Com as coisas Que eles já tinham roubado Eles simplesmente Deram uma coronhada Eles bateram na cabeça Do seu Raimundo De 52 anos Que precisou ir até o hospital Para poder levar aí Alguns pontos na cabeça Ele passa bem Não corre risco de morte Mas quer que a polícia Reconheça e prenda Esses assaltantes Por isso que Imagens de câmeras De segurança Do estabelecimento Já foram disponibilizadas Para que a polícia Possa ver E identificar Essas pessoas E posteriormente Prender Esses assaltantes Volto com você É o estúdio Obrigada Bárbara Amitosa A polícia vai pegar você Você que está aí Assaltando Cometendo crime Está pensando que a polícia Não vai entrar no teu calço Polícia é igual cachorro bravo Ele vai lá pegar no teu cacanhão Não acredito 11h48 Vamos lá O Emerson vai trazer Mais uma dica Para a gente falar Emerson Agora eu estou aqui No Shopping da Maquiagem Na Epaminondas No centrão da cidade Para te dar essa dica Ao vivo Está todo mundo comprando Aproveitando E economizando Melhor lugar Está precisando Atenção minha amiga Dona de salão de beleza Para você De Taberna Mercêria e Supermercado Que comprem Bastante quantidade Para revender A Letaqui E que história é essa 50%? 50% de desconto A gente tem produtos aqui Maravilhosos Produtos profissionais Com apenas 50% de desconto O que era barato Está mais barato ainda Então pronto Minha amiga Vem cá Vem cá Vem comigo Está todo mundo aqui Aproveitando Gente É uma loja Recheada De ofertas Recheada de ofertas Recheada de promoções Inclusive Para tudo Já quero que você Fique ligado também Lá no nosso Instagram Shop underline Da underline maquiagem Lançamos muitas promoções E daqui a pouco Lançaremos mais promoções Para vocês Então fiquem ligados Tudo com desconto Maravilhoso Para vocês Olha aí Todo mundo comprando Aproveitando Economizando Tem aquele preço especial No atacado também Não é isso? Você já nem precisa Se preocupar em comprar No atacado Um produto já sai Com aquele precinho De atacado Para você Então não precisa Comprar muita quantidade Não Levou um Já leva com preço de atacado Minha amiga E vamos falar Das bases Que nós temos aqui Temos uma infinidade De bases Temos batons Lembrando que Temos muito produto Na promoção Temos batons Mate por R$ 6,99 Sombra de sobrancelha Por R$ 4,49 Então já corre Para aproveitar Vem aqui Temos quatro endereços Quatro lojas Esperando por você Maravilha Forma de pagamento A gente aceita Débito Crédito Parcelamos em até Seis vezes Sem juros Qualquer Aí valor Lembrando que Temos o cartão Da loja Que está sendo tirado Aqui na loja Da Epaminonda Então corre Com teu RGCPF Comprovante de residência Vai lá com a Jéssica E vem tirar teu cartão Agora se você pensa Que essa loja Só vende maquiagem Nananina não Temos muitos presentes Temos presentes Temos itens de decoração Então a loja é completinha A Epaminondas Tem dois pisos Tanto aqui embaixo Quanto lá em cima Pode subir Pode lá conhecer Que tem muita coisa legal É isso mesmo Olha a Márcia Ela estava com saudade de ti Não era? Estava com saudade da Márcia Dois dias e muito tempo É Vamos Ela voltou Voltou Ela voltou Está me devendo É Está me devendo Ela está me devendo É o seguinte Márcia Volto contigo A melhor loja completa Onde é? Aqui no Shopping da Maquiagem Isso mesmo É contigo Eu estou te devendo O que Emerson Santos? O que eu estou te devendo? Gustavo Show Oi Márcia Tudo bem Vamos cantar mais uma música? Bora Estamos juntos Já sabe qual música Vai cantar? Com certeza Olha gente Tem cola aqui Tem cola aí? Olha tem uma cola aqui Olha a escola Será que eles conseguem cantar sem a cola? Será que conseguem? Não sei Comunidade Vamos deixar eu quebrar o garidinho aqui Vamos lá Vamos agora Marcelo Asmar Isso é Gustavo Show E tá mandando esse olhinho E por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu estado está valendo o quê? Se quer por meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer ver eu trai meu bem Não, não, nem, 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 nem Igual ela é só uma Igual você tem sim Se quer ver eu trai meu bem Não, não, nem, 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 nem Igual ela é só uma Igual você tem sim Sucesso! Joga aí! Pra cima, pra cima Show! Show! E sempre estamos show! E tá mandando esse olhinho Porque Não vê que eu tenho compromisso Meu estado Mas a Márcia manja Olha aí na dança Tu é doido, né? Já teve sua oposta Arroja 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 Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer ver eu trai meu bem Não, não, nem, 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 nem Igual ela é só uma Igual você tem sim Se quer ver eu trai meu bem Não, não, nem, 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 nem Igual ela é só uma, igual você tem Se você quer ver, eu trai, meu bem Nananina e vem Igual ela é só uma